Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Alma. Deus é espírito e a alma é o potencial vivo de Deus. O propósito da evolução da alma na Terra é, sob a tutela do Santo Cristo pessoal, da presença do Eu Sou e dos mestres ascensos, aperfeiçoar-se para poder retornar para Deus. Anjos caídos. Anjos que acompanharam Lúcifer na grande rebelião e em quem a consciência desceu para níveis inferiores de vibração e percepção, quando foram expulsos para a Terra pelas mãos do arcanjo Miguel. Devido ao karma da desobediência a Deus e ao Cristo e a blasfêmia contra as crianças de Deus, foram forçados a assumir e a evoluir usando corpos densos. Arcanjo Miguel. Anjo do Senhor que defende a consciência crística de todas as crianças de Deus. É conhecido também como príncipe dos arcanjos e defensor da fé. É o anjo mais reverenciado nas escrituras e nas tradições judaica, cristã e islâmica. Ascensão. Aceleração espiritual da consciência que acontece na conclusão natural da última vida de uma pessoa na Terra. Por meio da qual a alma se reúne a Deus e fica livre do ciclo de karma e renascimento. Avatar. Do sânscrito avatara, literalmente significa descida. Termo hindu para uma encarnação de Deus na Terra. Polisatva. Ser iluminado que renunciou ao êxtase do Nirvana ao fazer o voto de salvar todos os seres na Terra. No budismo, a mais elevada e transcendente consciência. Câmara secreta do coração. Câmara espiritual central, envolta em muita luz e proteção, que fica atrás do chacra do coração. É o ponto de conexão do cordão de luz que desce da presença do eu sou para sustentar o batimento do coração físico, concedendo vida, propósito e integração cósmica. Karma. É o lugar especial onde você comunga com o Cristo pessoal e aviva os focos da chamatrina. Karma. Do sânscrito, karmã. Significa a ação, trabalho ou obra. As consequências dos pensamentos, palavras e ações de uma pessoa na vida presente ou nas anteriores. A lei de causa e efeito, que decreta que tudo o que fazemos, de bom ou de mal, realiza uma volta completa, que acaba na soleira da nossa porta. Centelha divina. Idem a chamatrina. Chakra. Do sânscrito. Significa roda, disco ou círculo. Termo que indica os centros de luz ancorados no corpo etérico que governam o fluxo de energia para os quatro corpos inferiores do homem. Chama divina. Fogo sagrado. Identidade. Ser e consciência de Deus. Em e enquanto núcleo de fogo branco do ser. Chama gêmea. A contrapartida da alma, masculina ou feminina, concebida do mesmo corpo de fogo branco. O vooide guíneo da presença do eu sou. Chama trina. A chama de Deus, abrigada na câmara secreta do coração. O ponto de contato da alma com a fonte. A centelha divina. A chama do coração. É composta de três chamas entrelaçadas. A chama azul do poder, a chama amarela da sabedoria e a chama rosa do amor. Essas três chamas também correspondem à trindade pai, brahma, filho, Vishnu e Espírito Santo, Shiva. Chama violeta. O fogo sagrado do Espírito Santo que transmuta a causa, o efeito, o registro e a lembrança do pecado ou karma negativo. É também chamada de chama da transmutação, da liberdade e do perdão. Conselho kármico. Idem senhores do karma. Conselho de Derdlin. Conselho da grande fraternidade branca, formado por mestres ascensos e discípulos não ascensos, que tem sede em um retiro etéreo sobre a cidade de Derdlin, na Índia. Seu principal objetivo é treinar almas para atuar no serviço mundial do governo divino e na economia. Corpo causal. Esferas interpenetrantes de luz que nos níveis espirituais envolvem a presença do eu sou. As esferas do corpo causal contêm o registro dos atos virtuosos que fizemos para a glória de Deus e para a santificação da humanidade, nas muitas encarnações na Terra. Corrente de vida. Corrente de vida que tem origem no Espírito e desce para os planos da matéria, na qual se manifesta como chamatrina, que ancora na câmara secreta do coração. Indica a natureza evolutiva da alma através dos ciclos de individualização. Cristo. Do grego, Christos, significa ungido. Aquele que está imbuído e cheio, ou seja, ungido com a luz de Deus. O verbo, o logos, o mediador, a segunda pessoa da trindade. Na trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, o termo Cristo corresponde à encarnação de Vishnu, ou preservador. Cristo pessoal. Instrutor interior. Guardião. Amigo e patrono perante Deus. O Cristo universal individualizado para cada um de nós. A verdadeira identidade da alma. O eu verdadeiro de cada homem, mulher e criança para o qual a alma deve se elevar. Quando o indivíduo alcança a plenitude da identificação da alma com o Cristo pessoal, conquista a consciência crística e é chamado de ser crístico ou ungido. Cristo universal. Mediador entre os planos do Espírito e os planos da matéria. Personificado como Cristo pessoal, é o mediador entre o Espírito de Deus e a alma do homem. Decreto. Oração dinâmica falada, usada pelos estudantes dos mestres ascensos, que direciona a luz de Deus para indivíduos e situações do mundo. Deus Pai e Mãe. Plenitude divina a qual o Senhor Cristo se referiu como o início e o fim, o alfa e o ômega, do Apocalipse. Através do Cristo universal, o verbo encarnado, o pai é a origem e a mãe é a concretização dos ciclos da consciência de Deus, expressa através da criação Espírito-matéria. Divino Filho Varão. Encarnação do Cristo universal para a era de aquário dos muitos filhos e filhas de Deus, cujo objetivo é destacar a consciência crística para as evoluções da Terra. Elementais. Seres da Terra, do ar, do fogo e da água, espíritos da natureza que servem a Deus e ao homem. Eles constroem o palco físico para a evolução da alma. Os elementais que servem ao elemento do fogo são chamados salamandras. Os que servem ao elemento ar, sílfides. Os que servem ao elemento água, ondinas. E os que servem ao elemento terra, gnomos. Escola de Mistérios. Retiro mantido pela grande fraternidade branca, que funciona como repositório do conhecimento dos mistérios sagrados concedido às almas que provaram ter a disciplina e o amor necessários. Espírito. Polaridade masculina da divindade. A coordenada da matéria. Deus enquanto pai ou brama. O plano da presença do eu sou, da perfeição. Quando escrito com e minúsculo, Espírito substitui o termo alma. Espírito Santo. Terceira pessoa da trindade. As línguas de fogo bipartidas que focalizam o Deus pai e mãe. É chamado também de fogo sagrado. Na trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, o Espírito Santo corresponde a Shiva. Eu divino. Idem a eu superior. Eu inferior. Eu menor. Eu humano. Em comparação ao eu superior. Identidade que se baseia na limitação e nas leis da mortalidade. Eu maior. Idem eu superior. Eu superior. A presença do eu sou. O Cristo pessoal. A expressão elevada da individualidade. O termo é utilizado para contrastar com o termo eu inferior ou pequeno eu, que indica o que está em condições de se tornar íntegro e que busca efetivar o ser como Deus. Fiat. Fiat. Decisão impositiva, comando, ordem ou pronunciamento, invocação ou decreto dinâmico curto, no qual geralmente se usa o nome de Deus, eu sou. Por exemplo, eu sou o caminho, ou eu sou a verdade, ou ainda, eu sou a ressurreição e a vida. Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, a individualização do Cristo universal, o eu verdadeiro de cada pessoa. Idem, Cristo pessoal. Fogo sagrado. Deus, luz, vida, energia, o eu sou, o que eu sou. Nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. O fogo da Kundalini que se assemelha a uma serpente enrolada no chacra da base da coluna e que, devido à pureza espiritual e à mestria pessoal, sobe até o chacra da coroa, acelerando os demais centros espirituais pelos quais passa. Grande Fraternidade Branca. Fraternidade espiritual, composta de mestres ascensos, arcanjos e outros seres espirituais evoluídos. O termo branca refere-se à aura de luz branca que circunda esses imortais, e não a raça. Para assistir à humanidade, a Grande Fraternidade Branca trabalha com buscadores sinceros de todas as raças, religiões e estilos de vida. Também fazem parte da fraternidade determinados discípulos não ascensos dos mestres ascensos. Grande Sol Central. Centro do Cosmo. Ponto de integração do Cosmo Espírito Material. Ponto de origem de toda a criação físico-espiritual. Também é chamado de Grande Centro. Irmãos do Manto Dourado. Ordem espiritual composta de seres ascensos e não ascensos, patrocinados pela Grande Fraternidade Branca, que se dedicam à iluminação da humanidade. Luz. Radiação universal e energia de Deus. Macrocosmo. Do grego macros, grande, e cosmos, mundo, significa grande mundo, ou cosmo maior, toda urdidura e trama da criação. É também usado para diferenciar o homem enquanto microcosmo, o pequeno mundo, com relação ao pano de fundo do mundo maior no qual ele vive. Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. A Mestra Ascensa Kuan Yin. Ela é conhecida como a Mãe ou a Deusa da Misericórdia porque personifica as qualidades divinas de misericórdia, compaixão e perdão. Kuan Yin ascendeu há milhares de anos, mas fez o voto de Bodhisattva. Servir no planeta Terra até que todas as evoluções estejam livres. Mãe divina. A polaridade feminina da divindade, a manifestação de Deus enquanto mãe. A matéria, em inglês mater, é a polaridade feminina do espírito. Nos textos em inglês, o termo pode ser substituído por mater, que em latim significa mãe. Nesse contexto, todo o mundo material é considerado o ventre da criação, no qual o espírito projeta as energias da vida. Mahashohan. Representante do Espírito Santo para a Terra e suas evoluções. É também conhecido como o grande senhor dos sete raios. Mantra. Fórmula ou palavra mística, geralmente em sânscrito, que é recitada ou entoada com o propósito de intensificar a ação do Espírito de Deus no homem. Manu. Palavra sânscrita que significa progenitor e legislador das evoluções de Deus na Terra. O Manu e seu complemento divino são designados pelo Deus pai e mãe para patrocinar e encarnar a imagem crística para determinada evolução de almas, conhecida como raça raiz. Mônada. A mônada humana é todo o campo de força do eu que compõe a auto-percepção que se identifica como humana. É composta de esferas interligadas das influências hereditária, ambiental e kármica. A mônada divina consiste da presença do eu sou e do corpo causal do indivíduo. Oitavas de luz. Reinos ou planos de perfeição para além dos reinos terrenos, do tempo e do espaço. Presença do eu sou. A presença de Deus, o eu sou, o que eu sou, individualizado para cada um de nós. Registros acásticos. A impressão de tudo o que já aconteceu no universo físico, registrada na substância e na dimensão, conhecidas como a caixa. Esses registros podem ser lidos por quem desenvolve as faculdades da alma. Retiro. Lar espiritual de um mestre ascenso ou ser celeste. Os retiros localizam-se principalmente no mundo celestial. Senda. Caminho difícil e estreito que conduz a vida. Mateus 7, 14. A senda espiritual através da qual o discípulo que busca a consciência crística passo a passo, supera as limitações da individualidade e consegue se reunir a Deus pelo ritual da ascensão. Senhores do karma. Seres ascensos que compõem o conselho do karma. Os senhores do karma ministram a justiça desse sistema de mundos, distribuindo karma, misericórdia e julgamento em prol de todas as correntes de vida. Todas as almas devem se apresentar ao conselho do karma antes e depois de cada encarnação na Terra. Antes de cada existência, recebem a tarefa e o quinhão kármico e, ao final, a revisão do seu desempenho. Sete raios. Emanações de luz da divindade. Os sete raios da luz branca que emergem através do prisma da consciência do Cristo. Cada raio focaliza frequência, cor e qualidades específicas. Azul, fé, vontade, poder, perfeição e proteção. Amarelo, sabedoria, compreensão, esclarecimento e iluminação. Rosa, compaixão, bondade, caridade, amor e beleza. Branco, pureza, disciplina, ordem e alegria. Verde, verdade, ciência, cura, música, abundância e visão. Púrpura e dourado, ministração, serviço, paz e fraternidade. Violeta, liberdade, misericórdia, justiça, transmutação e perdão. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.